Sabe qual a ironia da vida? Pensamos sempre ao contrário, temos pressa de crescer e depois suspiramos pela infância perdida. Perdemos a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde. Pensamos tão ansiosamente no futuro que esquecemos o presente. Assim nem vivemos o presente e nem o futuro e esquecemos muitas vezes da família e amigos. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. A vida é feita basicamente de contrários. A palavra vida tem apenas um V, o resto é só ida. Desfrute do Senhor, de sua palavra e de todos os que você ama. Grande abraço. Pense nisso, reflita e compartilhe com quem você gosta. Grande abraço. Ah, se esquece de se inscrever aqui no canal não, tá? Dê like, marque o sininho, faça parte do grupo, do meu grupo de um milhão de amigos. Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Valeu, tchau, tchau.